Agora do meu lado a Ana Cristina, justamente porque nós estamos recebendo aqui no estúdio do TVC Agora o João César Mato Grosso, secretário de Cultura e Cidadania, vereador licenciado primeiramente. Bom dia, bem-vindo aqui ao TVC Agora. Bom dia, Rudi, bom dia, Ana. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com os telespectadores, para falar um pouquinho a respeito das ações da SESIC, da Secretaria de Cidadania e Cultura do Estado do Mato Grosso do Sul. Agora não, acho que já vale a gente começar perguntando o seguinte, o que traz o secretário estadual à cidade de Três Lagoas? Primeiro falar, difundir as nossas ações, falar de tudo que foi feito e a programação das ações da cultura, da cidadania, da nossa secretaria para o Estado inteiro, mas principalmente, especificamente, aqui para a região do Bolsão e para a nossa querida Três Lagoas. Então a gente vem para esta agenda de divulgação, estar conversando aí com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, colhendo as demandas deles, quais são as demandas que eles esperam que o governo seja parceiro, para que a gente possa estar estruturando, organizando da melhor forma para poder atender o município. Pois é, Rudi, a gente sabe, né, que por conta da pandemia, vários setores foram afetados, né? Um deles, o setor cultural. Por isso que o governo de Mato Grosso do Sul lançou um pacote para beneficiar vários setores. Um dos setores beneficiados foi o da cultura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das ações que foram realizadas, né, em prol do setor cultural também. Perfeito, e muito bem colocado. Logo que a gente começou aí a sentir os efeitos da pandemia, Mato Grosso do Sul foi destaque nessa questão da cultura, principalmente. Mato Grosso do Sul foi o primeiro Estado a conceder benefício, incentivo, né, auxílio emergencial para o setor cultural. E nós finalizamos aí, em dezembro, pagando a terceira etapa do terceiro auxílio emergencial do Estado. Mas, em junho, nós participamos, juntamente com o governador Reinaldo, o secretário Hidel, que é o presidente do Prosseguir, para falar sobre as tratativas de um mega pacote, que foi o mega pacote da retomada MS. O governo, atento aos setores mais prejudicados, lançou aí um investimento de aproximadamente 800 milhões para atender os setores mais prejudicados, como cultura, como turismo, bares e restaurantes. Mas, hoje, nós já ultrapassamos aí a casa de um bilhão de investimento para esses setores. Na situação da cultura, foi anunciado um investimento de quase 80 milhões e nós já ultrapassamos 120 milhões, que nós podemos aí dividir este valor em 24 milhões para editais, sendo 12 em 2021 e 12 milhões para o ano de 2022. 8 milhões para o FIC de 2021, pagamento em 2022. FIC garantido já de 2022, recurso em caixa, para pagamento em 2023. E o FIC, com toda certeza, é a cereja do bolo para a classe artística. Mais de 40 milhões de obras, de reformas, restaurações de espaços públicos culturais espalhados aí em todo o nosso estado. Os nossos festivais, recurso garantido para a América do Sul esse ano, para o Festival de Inverno de Bonito. Lançamos, ano passado, o maior festival cultural do Mato Grosso do Sul, que aconteceu na capital. Foram 14 dias de cultura. A gente fala que Campo Grande respirou cultura por 14 dias, espalhando aí quase todas as formas de cultura na nossa cidade. Falamos de grafite, de muralismo, de cultura afro-brasileira, diversidade, shows, palestras, culinária. Então, foi realmente um festival que chamou a atenção da mídia nacional. A gente viu aí o UOL divulgar nosso Festival do Campão Cultural, Folha, Terra e recurso garantido para a segunda etapa esse ano. Claro, isso tudo levando em consideração e só poderemos agir, a realização desses festivais, levando em consideração a questão da pandemia, a questão da segurança da população. Iamos lançar agora um festival ainda maior, que era o MS Show, que nada mais seria um grande The Voice para todo o Estado do Mato Grosso do Sul, etapas municipais e aí indo até a final. Mas a gente, devido à pandemia, a gente quis segurar um pouquinho, porque lançar um projeto desse e daí já transformá-lo em virtual não faria sentido para nós. A gente sabe, inclusive, da importância, enfim, das pessoas respirarem um pouco de cultura, é o que o senhor colocou muito bem, foi o que aconteceu no festival em Campo Grande. E a gente sabe da importância desse setor também para a questão da empregabilidade, de empregos. É um setor que também gera muito emprego, contribui bastante. É claro que precisa ser analisado nesse momento a questão da pandemia, mas a gente não pode esquecer esse lado também, esse setor, e saber que tem pessoas que também sobrevivem por conta desses eventos culturais, né? Não só isso, Ana, que é uma verdade que você disse, mas eu acho que depois da pandemia a população começou a dar mais valor para a cultura, porque talvez o que tenha segurado as pessoas dentro de suas casas foi a cultura, foi o cinema, foi a música, foram as lives dos artistas. Então a gente mostra que realmente a cultura precisa ser cada vez mais valorizada. E quando eu digo cultura, todas as formas de cultura, não é só o show, a gente fala de culinária, a gente fala de grafite, de skate, e todas as formas de cultura que eu falo que um povo sem cultura é um povo sem história. Agora, a gente pensando um pouco mais para a área técnica, né? O senhor, não sei se posso nem te falar de senhor, você é jovem pra caramba, Por favor, não. É que é a força do ar. 22 anos, pode ser você. 22? Não, tá bem, tá bem, pra 22 anos. Bom, a sua origem é do agronegócio, você tem uma ligação muito forte com o agronegócio. Está no segundo mandato como vereador, agora está licenciado, assumiu a secretaria em maio do ano passado. E a gente tem visto também o protagonismo da Secretaria de Cidadania e Cultura. A gente tem visto a importância que essa secretaria tomou, principalmente durante a pandemia, com todos esses projetos sociais e também ligados à cultura. Da sua origem, como que foi, então, assumir uma secretaria desse porte, já podemos dizer dessa forma, vindo do agronegócio, também tendo essa experiência já como vereador. Como que conseguiu balancear e o que que trouxe pra dentro da secretaria com o tamanho, eu te repito, com o tamanho e a importância que tomou a secretaria nos últimos dois anos, podemos dizer assim. Vou tentar resumir de forma bem objetiva e rápida. Primeiro dizer que nós viemos do agronegócio, temos uma empresa há 28 anos do ramo, mas sempre fui apaixonado pela política, sempre sonhei em estar no meio político. Eu falo que eu vivo da empresa, porém minha paixão é estar na política ajudando as pessoas. Saímos candidato em 2016, fizemos aí o nosso primeiro mandato, talvez a nossa principal marca tenha sido a participação, a presença nos bairros. De 1.460 dias, que foi o primeiro mandato, quase 1.300 reuniões à noite nos bairros, conversando com a população, ouvindo quais eram as suas demandas, porque isso ia pautar o nosso trabalho junto ao Poder Executivo. Acredito que a sensibilidade do governador Reinaldo, junto com o nosso secretário Riedel, de ver, perceber que este tipo de política deu certo e é o que a população mais espera hoje dos seus representantes, de estar próximo. Nem sempre a gente vai conseguir resolver todos os problemas, mas a gente precisa estar lá solícito às suas ações e mostrar que estamos tentando lutar. E no momento da pandemia, juntou a forma de fazer política nossa com a sensibilidade do governo do Estado, de nos convidar para falar essa política que nós precisamos, principalmente no momento de dificuldade. Nos convidaram e a gente não pôde falar não, até porque a gente viu o interesse e a força de vontade, o empenho que o governo estava querendo fazer, principalmente para atender o setor cultural, com o setor um dos mais prejudicados. Mas não esquecendo que ali a gente tem a pasta da mulher, da juventude, indígena, idoso, racial, LGBT, pessoa com deficiência, comunitário. São as políticas afirmativas, tidas como as minorias, mas que quando a gente junta tudo, a gente está falando com a maioria da população. A gente está falando de um público muito grande. E eu ia abordar justamente isso, dessas bandeiras levantadas pela secretaria, porque ela tem um guarda-chuva muito grande ali, tem muitas subsecretarias importantes. E como que a secretaria hoje, como o senhor enxerga essas subsecretarias, que tem da LGBT, juventude, como o senhor mesmo já falou, das mulheres, igualdade racial, povos indígenas, pessoas com deficiência, pessoas idosas e assuntos comunitários. Ou seja, é muito amplo. A ideia nossa foi fazer de fato e de direito uma política transversal. Afinal, são essas pessoas que precisam de saúde, de educação, de segurança, de social, de lazer. E é isso que a gente tem feito. Integrado principalmente a pasta da cultura com essas pastas da subsecretaria. Indo aos bairros, levar a política pública segmentada por essas pastas, juntamente com a cultura. E aí a gente pode destacar algumas ações, por exemplo, na questão da política pública para a mulher, a lei Maria da Penha vai aos bairros, a questão de um aplicativo que nós estamos em estado, em estudo, para já lançar o primeiro momento mais restrito, porque a gente não pode gerar o falso sentimento de segurança para a mulher. E a gente estava aqui acompanhando a programação Maria da Penha de um cidadão agredindo a mulher. Infelizmente, esses casos são comuns, né? Essa foi talvez a nossa principal bandeira na nossa reeleição de vereador. E a gente tem muita felicidade de hoje poder ter essa pasta sobre o nosso guarda-chuva, tentando levar aí uma segurança maior para as nossas mulheres e fazendo com que a lei seja cumprida da melhor forma possível. Pois é, Rúdi, já que nós estamos falando de política, só que agora a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre política partidária, até porque o senhor é o presidente do Diretório Municipal do PSDB, lá na capital, em Campo Grande. E a gente queria saber como que está o PSDB para as eleições deste ano. A gente sabe que não é uma eleição municipal, é uma eleição estadual, mas os diretórios se conversam, né? Até porque uma eleição já é um passo para a próxima eleição. O PSDB na capital vai lançar candidato a prefeito na próxima eleição? Para essa eleição, como que estão os trâmites? Vai já ter um pré-candidato ao governo do Estado, que é o Eduardo Rida? Como que está já esse processo no PSDB no Estado? O PSDB, como todo partido grande, sempre vai querer estar disputando as eleições. Não vai ser diferente este ano. Nós temos aí o nosso pré-candidato, o secretário Eduardo Rida. E não porque o Eduardo Rida quer, mas sim porque o grupo viu no Eduardo Rida o nome preparado para defender um legado aí desses sete anos, caminhando para o oitavo ano, o governador Reinaldo Zambuja. É um governo que realmente falou e fez o municipalismo. É um governo que entende que as pessoas estão nas cidades e nós precisamos investir nas cidades, independente da sigla partidária, independente de estar ao lado do governo ou não estar ao lado do governo, porque são as pessoas que precisam. Então, a gente vê hoje, e eu falo isso, tenho falado nas nossas reuniões, dentro do governo, nos bairros, da nossa satisfação de falar eu sou sul-matogrossense, porque Mato Grosso do Sul deixou de ser mais um estado e hoje Mato Grosso do Sul é referência em quase todas as ações. Se a gente falar de segurança, o terceiro estado mais seguro para se viver. Se a gente falar do retorno do dinheiro que nós pagamos de imposto, Mato Grosso do Sul é o estado que mais devolve em serviços públicos para a população. Se a gente falar na saúde, referência, a gente está aí em todas as mídias como um dos estados referência na imunização. É o sexto estado mais competitivo para se viver. Agora, tudo isso não foi fácil a gente chegar nesse ponto. Foi frutos de ações, na primeira gestão principalmente, muitas das vezes antipáticas, porém necessárias para transformar Mato Grosso do Sul hoje num estado, um dos maiores estados de desenvolvimento aqui do nosso país. É motivo de muito orgulho para nós. O partido está reestruturado então para as eleições deste ano? Está estruturado. A gente vê o trabalho valer a pena em todos os municípios. Mesmo aqueles municípios que não estão com o PSDB, a gente vê o reconhecimento do trabalho. Defendem a bandeira, mas reconhecem o trabalho. E é isso que a gente preserva nessa nossa gestão. Vocês estão confiantes para que o partido possa continuar governando o estado? Com toda certeza. Temos um belíssimo quadro, temos trabalho, temos entregas. Esse ano, então, a gente está correndo contra o tempo para fazer todas as entregas. Então, assim, é motivo de orgulho e a gente sabe aonde a gente pode chegar. E vai ser muito bonito ver esse estado dar continuidade a um trabalho do municipalismo do PSDB. E a capital é um sonho do PSDB ainda administrar? Com toda certeza. A capital, o estado, a união, a gente, com todo o respeito, e a gente respeita até porque política é feita não só olhando para dentro do seu partido, mas com os parceiros. E a gente chegou ao poder e a nossa reeleição do poder, no nome do nosso governador Reinaldo, com grandes parceiros. Então, tudo isso é uma questão de conversa, uma questão de estruturação, saber a hora de você abrir mão de um espaço para deixar o seu companheiro também participar. E essas conversas estão sendo feitas também através do diretório estadual, do nosso presidente Sérgio de Paula, das nossas lideranças, e da nossa liderança maior, governador Reinaldo Zambuja. Não, então, já que a gente está nessa seara de política, antes de a gente encerrar esse bloco, o diretor já deve estar maluco a gente lá, querendo que a gente feche esse bloco, eu não posso deixar de perguntar, então, o seguinte, pensando no cenário nacional. A gente está em ano de eleição, tem as eleições estaduais, o cenário nacional tem chamado bastante atenção, tem mobilizado muitos estados, e Mato Grosso do Sul a gente tem visto que está sendo muito visitado, está sendo muito assediado por diversos candidatos à presidência. O Estado tem a sua pré-candidata, que é a Simone Tevich, e se ventilou na mídia nacional uma certa divisão dentro do PSDB. Parte do partido quer apoiar João Dória e uma parte, talvez, por ter talvez uma simpatia com a pré-candidata Simone Tevich, gostaria de dar esse apoio a ela. O senhor, como presidente do Diretório Municipal, estando lá dentro, o que tem a dizer sobre essa notícia que acabou sendo veiculada essa semana? Talvez se você perguntasse para mim há anos atrás, eu ia falar, claro que o João Dória é do meu partido, mas analisando a política, como eu imagino, como ela deve ser feita, e também defendendo o nosso Estado e as nossas bandeiras, é lógico que eu defendo essa união e o nome da nossa senadora Simone Tevich, e é muito bom a gente ver não só o nome de Simone Tevich, mas de Tereza Cristina como uma possível vice-candidata à presidente, de Luiz Henrique Mandetta como um possível nome de vice. Nós tivemos aí no início do governo Bolsonaro, dois ministros, tivemos antes Marum, e é isso que eu estou falando, Mato Grosso do Sul tem sido destacado politicamente falando. Mas voltando para a pergunta, eu sou defensor do nome de Simone Tevich ao nome de João Dória. Então, dentro do partido, existe esse racha aí? nacionalmente tem esse racha. Aqui não foi discutido isso, até porque aqui a gente pouco interfere, seria mais com os nossos deputados federais, para poder fazer parte dessa conversa. Agora, se chegar na base municipal, com toda certeza, defenderei aí o nome da nossa senadora Simone Tevich. Perfeito. É isso, não é, Rudi? Fechou, exatamente. A gente quer agradecer. Secretário, muito obrigado pela sua presença, pela conversa franca e direta, sem rodeios, e assim que a gente gosta, viu? Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês, com os telespectadores, e dizer que a nossa secretaria está de portas abertas. Quem quiser ir lá, conversar, levar algum tipo de demanda, seja da parte da cidadania, seja da parte da cultura, é só nos buscar aí pelas mídias sociais ou através do telefone mesmo da governadoria, que estaremos aí de portas abertas para atendê-los da melhor forma possível. E no mais, desejar um feliz ano novo, para toda a população de Três Lagoas, com muitas realizações, mas acima de tudo, com muita saúde. E o recadinho final, né? Vacina boa é vacina no braço. Vamos se vacinar para ver se a gente consegue ter uma vida normal o quanto antes. Um grande abraço a todos vocês. Exatamente, com mais eventos culturais, né, Rúdia? Sem dúvida, sem dúvida. Ana, obrigado pela sua participação junto com a gente. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai encerrando esse bloco, então. Daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias aqui no seu TVC Agora. Não sai daí, não.